Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiro eu vou contar a novidade. A partir de julho teremos vídeos aqui no canal duas vezes por semana. Então se você ainda não está inscrito, se inscreva. Toda terça e quinta às 7 horas da noite vídeos novinhos pra vocês. Outra coisa, hoje nós viemos aqui pra falar sobre vaidade e é por isso que eu vim de cara limpa. Roda a vinheta! Oi gente, tudo bem com vocês? Final de semana, domingo à noite, amanhã eu tenho que acordar cedo pra trabalhar, pra ir pro hospital. Eu tava com a intenção de gravar um vídeo sobre maquiagem, o oposto. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre vídeos de maquiagem e vi que o que não falta na internet são vídeos de maquiagem com pessoas muito boas, né? Ensinando a fazer isso. Eu não sou a pessoa ideal pra ensinar a fazer maquiagem, na verdade a minha ideia era fazer um vídeo mostrando uma necessaire de maquiagens que eu acabei de montar depois que eu viajei, trouxe algumas coisas lá de fora. Outro dia, quem sabe, eu faço esse vídeo pra vocês. A verdade é, quem nunca? Quem nunca ficou num domingo à tarde, cinzento, de inverno, jogada no sofá, embaixo das cobertas de moletom, sem maquiagem, de óculos, sem passar nenhum produto no cabelo. Nisso surgiu um tema, né? Que é justamente a vaidade. Então, bora lá, vamos bater um papo cabeça sobre isso. Já pararam pra pensar? Você tem N, assim, infinitas opções pra se transformar na verdadeira rainha, né? É a Beyoncé, né? A rainha da porra toda. E aí você usa isso de várias formas, ó. Vamos descendo, vai. Vamos fazer um scanner aqui do cabelo. Você pode colocar um mega hair, você pode usar vários produtos pra mudar o seu fio natural. Você pode usar até peruca, né? É Nancy, né? Que chama as peruquinhas hoje em dia, que a galera usa. Tem vários artifícios. Aí vai descendo na sua pele. As manchas, dermatologista resolve. Tem o Botox pra tirar as marcas de expressão na testa, nos lábios, você pode aumentar com Botox. Olheira, tem tatuagem de olheira, né? Camuflagem de olheira. Cílios, você pode colocar uns cílios postiços. Sobrancelha, você pode tanto só desenhar, como fazer micropigmentação, como fazer N coisas. Até maquiagem definitiva tem. Sem falar que a maquiagem transforma qualquer pessoa, né? Hoje em dia, tem tanto produto de maquiagem no mercado, maravilhoso, que você entra uma pessoa e sai outra diferente. E se for descendo, aí tem cirurgia plástica, que também é rosto, corpo, dermolipectomia, lipoaspiração, lipoescultura, silicone, prótese na bunda. Olha, poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando sobre as opções que focam na vaidade. Mas o interessante, aí eu esqueci de falar das unhas também, ó. Não fiz as unhas, fiquei com preguiça. Hoje o domingo foi de preguiça real, assim, sabe? Nem as unhas sobrou um tempinho pra fazer. E assim, o que deixa dúvida é, pra que a gente tá fazendo isso? Eu sou uma pessoa muito vaidosa e que uso mão de vários desses artifícios no dia a dia pra poder me sentir melhor. Mas o fato é, pra onde estamos caminhando, né? Estamos sendo beneficiárias disso ou estamos sendo vítimas, né? De uma imposição. Porque, na real, você faz isso pra você se sentir bem com você mesma? Ou você faz isso pra ser aceita em algum grupo, em alguma tribo? Ou por uma pessoa do sexo oposto? Quem nunca, né? Você sai de cara lavada, assim, pra ir no mercado. Aí você encontra com o boy magia, né? Bem no dia que você tá normal, assim, né? De cara lavada. E aí você fala, Nossa, por que que eu não penteei o cabelo de outro jeito? Por que que eu não coloquei aquela roupa? Por que que eu não fiz aquela maquiagem? Mas já parou pra pensar que tipo de pessoa você quer pra estar do seu lado? Pra ser seu namorado, seu parceiro, sua namorada, sua parceira? Você quer uma pessoa que ligue pra sua aparência ou pro seu interior? Parece jargão isso, mas é verdade. Tipo, a pessoa que você escolher pra namorar, pra casar, pra estar com você, ela vai acordar do seu lado um dia e vai ter que te ver daquele jeito. Ah, mas o que você tá falando? Então, se eu não tiver bonitona na estica, eu não vou conseguir conquistar o boy. Aí, essa fase de acordar do lado de cara lavada já é outra fase. Sim, eu sei disso. Mas, assim, será que você realmente precisa estar toda montada pra conquistar uma pessoa? Então, será que essa pessoa que você está se montando é realmente você? Será que quem você visa conquistar vai conseguir enxergar realmente você? Entendeu? Então, é de se pensar, né? Por exemplo, hoje em dia, virou moda cacheada assumir os caixos. Porque há um tempo atrás, era todo mundo na chapinha, né? Não vamos mentir. Quem nunca? Todo mundo com o seu secador e todo mundo com a chapinha. E hoje em dia, inverteu essa proporção. Quem tem seu cabelo liso, continua com o cabelo liso. Algumas pessoas ainda se sentem melhor com o cabelo alisado e eu não vejo o menor problema nisso. E a grande maioria resolveu passar pela transição. Isso não importa se é negra, se é amarela, se é branca. Tendo o cabelo cacheado, uma boa parte da mulherada resolveu assumir os caixos. E aí, você vê na mídia, nas redes sociais, na televisão, um monte de gente que dita a moda, que dita a beleza, também assumindo os caixos, né? Mas, já parou pra pensar, será que daqui 5 anos, ou menos até, 1, 2 anos, essa mulherada toda, resolver alisar o cabelo de novo? Resolver ditar a moda de que, gente, acabou, vamos voltar todo mundo com a progressiva e com a chapinha. Você vai alisar seu cabelo de novo? Você que passou pelo Big Chop, passou pela transição, ou você vai continuar se aceitando do jeito que você é? Eu vou dar o meu ponto de vista. Eu me descobri com o meu cabelo. Eu já falei isso em outros vídeos, quando eu fiz a minha transição capilar. Eu não lembrava mais como era o meu cabelo. E assim, hoje em dia, eu gasto muito menos com o cabelo cacheado. Na verdade, antes era salão, era hidratação, era alisamento. Hoje em dia, meu bem, é só um shampoo, um condicionador e um bom creme. E olhe lá, entendeu? Então, assim, eu me sinto bem. Quando eu tiver meus filhos, minhas filhas, se tiver cabelo cacheado, eu vou dizer, é lindo o seu cabelo. Independente do que estiver passando na TV, independente da atriz que está ali na capa da revista, o seu cabelo é diferente, mas ele é lindo do jeito que ele é. Entendeu? Então, será que a gente está caminhando para qual lado? Querer ser igual ou se aceitar do jeito que a gente é, mesmo sendo diferente? O importante é a gente se sentir bem. Entendeu? Gata, você pode se montar do jeito que você quiser. Colocar cabelo, colocar pílula. Eu adoro me montar, principalmente quando envolve o carnaval, que é assim, a expressão da vaidade, vocês não têm noção do que rola de vaidade nos bastidores de uma escola de samba, que eu acho que resume um pouco o que rola de vaidade em tudo que envolve mídia, que envolve público. Então, do mesmo jeito que a escola de samba, que é uma pequena parcela ali de uma população artística, digamos assim, uma população que gosta ali, o povo é exibido, né? Digamos assim, no bom sentido. A gente deve ter isso também nas redes sociais, nos programas de TV, essa vaidade. Mas assim, o que eu estou tentando dizer é que ela tem que ser saudável. Você pode se montar. Eu adoro, às vezes eu fico parecendo um travesti, linda, toda purpurinada. Mas você não pode esquecer da essência que você tem dentro de você quando você desmonta, quando você toma banho, limpa a cara, passa o demaquilante, quando você acorda, entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. Que caminho estamos seguindo? Nós queremos ser apenas uma capa ou queremos ser um livro verdadeiro? Então é isso, gente. No próximo vídeo eu prometo que eu volto toda maquiada, porque é assim que eu me sinto bem. Hoje, vir aqui de cara limpa pra vocês foi uma prova de fogo. Foi uma reflexão que eu fiz comigo mesma e resolvi trazer também pra vocês. Gente, o que vocês acharam desse vídeo? Comenta aí, deixe sua opinião. Você é do tipo vaidosa fanática, que quer virar, tipo, uma outra pessoa, um avatar? Ou você acha que, às vezes, a gente acaba se perdendo na nossa essência? Deixa aí seu comentário. Um beijão, boa semana e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho